Bem-vindos ao canal FFTech. No vídeo de hoje, vamos mostrar como programar o Arduino Leonardo para nosso mini volante caseiro. Link dos arquivos na descrição desse vídeo. Descompacte os arquivos baixados. Dentro da pasta vamos encontrar pasta Drivers, pasta Slowader, arquivo contendo nosso código, e o instalador do programa VELCONFIG. Conecte a placa Arduino Leonardo em uma porta USB do computador. Busque no Windows por gerenciador de dispositivos. Em portas com LPT, deve aparecer o Arduino Leonardo e sua referida porta com. Devemos atualizar o Drivers da placa. Procure pela pasta Drivers. Estupenda Steam, inですね, para ver o stillan Libros do computador. Abra a pasta X Loader e execute o programa normalmente, escolha Arduino Leonardo. Busque pelo arquivo .exe que está na pasta volante caseiro FFTec. Muita atenção! Vamos entrar no modo bootloader da placa Arduino. Normalmente ele fica ativo por aproximadamente 10 segundos, o suficiente para colocarmos nosso código. A porta com muda quando entramos no modo bootloader, então devemos setar ela no programa X Loader. Clicando duas vezes no botão reset do Arduino, entramos no modo bota Loader. Agora devemos setar no programa a porta com, igual está no gerenciador de dispositivos. E então clicar em upload. Vamos instalar o VLConfig, executando como administrador o programa. Clique em Advanced, ele deve abrir uma nova aba de configuração. Se você fez tudo igual ao vídeo, então você programou seu Arduino Leonardo corretamente. Espero que esse guia ajude aqueles que estão interessados em criar seu próprio volante caseiro com o Arduino Leonardo. Não deixe de dar seu joinha e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este.